O livro está ligado naturalmente às comemorações do cinquentenário da FAPESP e o objetivo era mostrar qual era, enfim, o estado da pesquisa e do conhecimento no nosso estado neste período. É interessante verificar que a FAPESP foi concebida nos anos 40, antes das instituições federais e fruto de uma convergência entre os meios universitários, a Assembleia Legislativa e a Constituinte. É claro que a FAPESP, tendo sido implantada muitos anos depois, foi implantada num meio onde já havia densidade de conhecimento bastante expressiva, superior, naturalmente, àquela que existia quando ela foi concebida. Então, a ideia do livro era mostrar qual era o patamar de conhecimento e, a partir desse patamar de conhecimento, como é que a FAPESP poderia contribuir para aprofundar e ampliar este patamar do conhecimento. E, nesse sentido, o livro é muito esclarecedor. O conteúdo do livro traz uma história excepcional e eu acho muito valiosa para as gerações atuais conhecidas conhecerem que é a história de como se criou ou como se montou aqui no estado de São Paulo um sistema de pesquisa, um sistema de ciência e tecnologia que tornou-se o mais importante do Brasil. E essas histórias, de uma maneira muito humana, são contadas no livro. Quer dizer, como é que os pioneiros da física no Brasil começaram a... estavam ali em 1962 ou, às vezes, até antes, porque, frequentemente, o livro precisa recorrer a acontecimentos anteriores para contar a história de uma maneira significativa. Como é que eles começaram a física do estado sólido? Como é que começaram a física experimental? Do mesmo jeito, na área de saúde, na área de biologia, na área de ciências agrárias e veterinárias. Quer dizer, o livro traz o resultado de um trabalho de pesquisa histórica excepcional e ancorado em documentos e ancorado em depoimentos de várias das pessoas que participaram de criar a FAPESP e de criar aquilo que hoje é o principal sistema de pesquisa do Brasil e, talvez, o principal sistema de pesquisa da América Latina. Eu diria que o livro está baseado em três fontes, três conjuntos principais de fontes. O primeiro deles são os relatórios da FAPESP e os próprios processos em que o projeto de pesquisa era apresentado pelo pesquisador, tem as prestações de contas, as opiniões dos pareceristas, etc. O segundo conjunto foram os jornais da época, porque, não diferentemente do que é hoje, a atividade científica tem lugar nos jornais. Então, eu consultei muitos jornais, especialmente sobre os cientistas mais famosos, doações da Fundação Rockefeller, grandes inaugurações, inaugurações de grandes equipamentos, enfim, esse foi um outro. E o terceiro e, talvez, o mais rico, não sei qual, os três são muito ricos, foram as entrevistas com pessoas da época, pessoas que pediram auxílios naquela época ou depois. Com isso, eu consegui traçar, vamos dizer, um recorte que é, claro, que tem um aspecto que é pessoal, porque fui eu que escolhi os assuntos principais, mas que mostra como o o ímpeto por pesquisar encontrou lugar na produção científica paulista. Uma característica interessante da ciência em São Paulo naquela época, em 1962, era o grau de conexão internacional que aqueles poucos pesquisadores que havia naquela época tinham. Eles eram pesquisadores, as lideranças eram todos muito bem inseridos no circuito mundial, conectados com grupos de pesquisa, instituições e cientistas de primeira linha. Por exemplo, um dos casos que é relatado ali no livro é esse dessa jovem pesquisadora da USP, Sonia Schauer, que foi a Cambridge para fazer o doutorado recomendada pelo professor, acho que, Gleb Vatagin, e foi fazer o doutorado com o professor Paul Dirac, que o Paul Dirac é um dos monstros sagrados da mecânica quântica mundial. E essa moça foi daqui da USP para lá e fez a tese orientada por ele. Eu vi até, tem a ilustração no livro da capa da tese que está lá na biblioteca de Cambridge. Então, você vê, era um grau de conexão com a melhor ciência mundial que era muito importante e que foi determinante para começar bem o desenvolvimento da ciência em São Paulo. A FAPESP se converteu numa das grandes agências de financiamento da pesquisa, não só do Brasil, mas também em escala internacional. pela maneira pela qual ela foi concebida, pela regularidade dos recursos inicialmente atribuídos à FAPESP e depois ampliados na segunda Constituição do Estado, depois da redemocratização. Então, a pontualidade desses recursos que nos permitem apoiar a pesquisa com uma visão de prazo mais longo. Ao mesmo tempo, a qualidade do processo decisório, o empenho em que ele seja o mais objetivo possível. A ideia de que a FAPESP não faz pesquisa, mas apoia pesquisa em todos os campos de conhecimento. A clareza de que não dá para separar pesquisa básica de pesquisa aplicada, porque elas são interdependentes. Tudo isto criou, no âmbito do estado de São Paulo, uma instituição que deu e dá um apoio de primeira água à pesquisa no estado de São Paulo. O livro conta o que estava acontecendo em torno ali de 1962. E, inclusive, dá a devida relevância ao governo Carvalho Pinto e ao momento e importância que o Carvalho Pinto teve para o estabelecimento efetivo da FAPESP. A CIDADE NO BRASW Odoo